Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos a Distant Kingdoms aqui no canal do Wacky, mais prazer ter vocês comigo. Galera, Distant Kingdoms é um Fantasy Colonial Building, tá? É basicamente isso. Tem raças, orcs, anóis, humanos, elfos, cada um tem suas especializações. E o background bem rapidinho da história aqui é que existiam essas civilizações de cada raça, né? E elas eventualmente entraram em conflito, então os deuses se interviram nesse processo. E transportaram eles pra um outro lugar, né? Um de cada raça, onde eles vão ter que começar a construir uma cidade e ter que se dar bem, né? É meio que um castigo dos deuses, hein? Esse jogo, ele foi desenvolvido pela Otros Studios e ele é distribuído pela Cazedo Games. Muito obrigado pela Cazedo Games por ter cedido aqui e aqui. O link tá na descrição. O jogo ainda tá em Early Asset, é muito importante dizer isso, galera. Se você quiser dar uma força pro jogo, coloque ele na Wastelist lá, porque isso ajuda demais os desenvolvedores. E mais um disclaimer importante dizer é que ele vai ter em português, tá? Ainda não tem, mas é uma coisa que eles sim planejam colocar dentro do jogo. Então vamos começar a jogatina, eu quero mostrar rapidinho pra vocês. O jogo é bem interessante, galera. É bem interessante mesmo. Eu já fiz um pedacinho do tutorial. Eu não sei por que a campanha ainda não está disponível. Eu não sei se é uma coisa que eu tenho que completar ou se realmente ainda não está disponível no Early Asset. Mas o fato é que nós temos o Free Play. Vamos jogar com o Free Play aqui. Vamos jogar aqui nos Open Space mesmo. É um pouco mais fácil pra construir. E aqui nós temos as raças, né? Nós temos aqui os anões, os elfos, os humanos e os orcs, tá? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Eu vou tentar explicar pra vocês. Nós vamos começar com os humanos aqui, tá, galera? Launch the game. Começar com os humanos basicamente porque os humanos, eles são muito adaptáveis e eles são muito comerciantes. Então acaba que o custo de manutenção das coisas ficam bem mais baratos com os humanos, galera. Ok, galera. Estamos aqui dentro do jogo. Já pausei. Aqui no centro eu tenho como se fosse a minha prefeitura, o meu centro da cidade, né? Aqui eu posso ter diversas características aqui que nós podemos analisar. Então vamos lá. Rapidinho explicando o que é o menu pra vocês. Aqui em cima eu tenho o meu dinheiro. São chamados aqui de Crescents. Tem minha mana, sim. Existem, você faz coisas de mana aqui. Portais, enfim. Várias coisas que vão utilizar a mana mais pra frente, tá? A gente vai liberar isso ainda. A felicidade geral da população. E a quantidade de pessoas morando nesse lugar aqui. Por enquanto eu não tenho ninguém morando, né? Como vocês podem ver. Mas uma coisa que já dá pra gente começar a fazer aqui, tá? É o seguinte. Eu acho que clicando aqui eu ainda não sei exatamente quais recursos eu tenho. Nós vamos construir inicialmente, galera, uma Small Warehouse aqui, tá? Essa Small Warehouse, ela basicamente vai guardar os produtos que nós vamos... Que vão ser necessários aqui. Então, vamos colocar essa Small Warehouse aqui, tá? Essa Small Warehouse é necessária. Outra coisa que também é necessária é o Marketplace. Waka, por que o Marketplace é necessário? Galera, é o seguinte. O Marketplace é onde as pessoas vão ir para pegar os produtos, certo? É onde as pessoas vão ir pra pegar os produtos. Eu vou colocar... Eu acho que ele virado aqui pra baixo é um pouquinho melhor. Só que, de qualquer forma, eu vou dar um espacozinho aqui, hein? É. Eu meio que gosto dessa ideia. Esse espaço que fica em branco, isso tá ok. Deixa eu colocar algumas estradas aqui. Isso aqui eu quero que passe até aqui na frente. Eventualmente eu vou utilizar ali. Você venha até aqui, por favor. Eu gostaria que isso aqui fiesse... Ah, na verdade não. Na verdade não. Eu quero que essa estrada venha pra cá e pra cá, certo? E aqui nós vamos fazer uma estradinha pra lá e uma aqui. Eu não vou passar uma estrada aqui. Não é necessário por enquanto, mas eu não vou. E outra coisa que nós vamos precisar aqui, galera, é de moradores. Obviamente, né? Os moradores, eles têm que morar em algum lugar. Então esses moradores eu vou... Nós vamos começar com... Acho que eu fiz conta errada. Eu esqueci que os moradores eram 4x4. Eu realmente esqueci disso. Mas tudo bem. Não tem grandes problemas. Além dos meus olhos doerem. Na verdade tem problemas, sim. Nós vamos arrumar isso aqui. Beleza. Agora nós vamos colocar as estradas pra cá. Perfeito. Agora sim. Agora minhas listas não doem. Só até aqui, por favor. Beleza. Então agora conectou tudo, beleza? Deixa desse jeito. Depois a gente coloca algumas coisas pra... Isso aqui eu tenho que conectar também, senão eles não constroem, galera. Perfeito. E por último, mas não menos importante, uma coisinha que nós vamos construir aqui também, galera, É nossa... Ah, eu não consigo ainda. Tá. Por que eu não consigo? Olha só. Existe uma árvore de tecnologia aqui. Então a primeira árvore, ela me dá acesso a Small Warehouse, Small Marketplace e Low Density Passants House. Tá vendo? O que que acontece? Pra eu habilitar a primeira pesquisa aqui, que é o trabalhar com recursos, certo? Eu tenho que atingir certas metas. Eu vou colocar aqui set focus e agora a missão meio que tá aqui. Meio não. Ela está exatamente ali. Galera, o zoom desse jogo é bem da hora, tá? O zoom desse jogo funciona que é uma beleza. Vamos tirar isso aqui então e vamos deixar as coisas andarem um pouquinho, tá? Então agora as pessoas vão começar a sair, vão começar a construir as coisas. Minha Warehouse já está funcionando. Provavelmente eu tenho pessoas empregadas aqui. Não, ainda não. Tá zero de dois. Eu tenho eficiência. Eu tenho quantidade de recursos que eu posso ter nela. Eu posso setar quais recursos eu quero e quais recursos que eu não quero dentro dessa Warehouse. Eu posso fazer alguns upgrades gastando dinheiro aqui. Cada upgrade faz alguma coisa. No caso da Warehouse, aumenta o número de pessoas carregando coisas. Já deu certo aqui, né? Já construí tudo. E aqui em general dá pra eu ver o que que tem estocado aqui e alguns desastres, né? Chances de desastre possíveis. Então, ok? Basicamente isso. O que que falta? Eu tenho que ter, na verdade, 10 casas. Tá bom. Então, vamos fazer essas 10 casas. Vou fazer essa área aqui debaixo de uma zona residencial mesmo. Não tem problema eu fazê-la aqui. Vamos fazer uma de cá. Ué. Ah, falta grana, tá, galera? Falta grana. Por isso que eu não tô conseguindo construir aqui, ó. 27. E pra construir ali eu preciso de 30. Então, o problema aqui foi grana agora. Ok. Dá mais um aqui. Quanto mais pessoas morando, tá, galera? Como é que eu vou mostrar isso pra vocês? Eu acho que clicando na casinha. Clicando na casinha dá pra ver a quantidade de grana que ela paga, tá vendo? Taxas. Outro lugar que dá pra ver também a economia do jogo é clicando nesse lugar aqui. Por enquanto eu só tenho humanos vivendo aqui. Aliás, perdão. Eu só tenho humanos vivendo aqui, tá vendo? 10 residentes e 10 são humanos. E esses humanos, eles pagam um total de taxa de 20 crescents, tá vendo? Então, nós precisamos dessa grana pra gente conseguir liberar a extração de materiais, tá? E é bem importante vocês entenderem que cada raça, eles precisam de algumas coisas básicas e precisam de algumas coisas avançadas. Os humanos, eles precisam de berries e água, basicamente, né? Eu saio com um pouquinho aqui dentro da minha warehouse, mas não é verdade que eu vou ter isso pra sempre, tá? A gente tem que coletar isso de alguma forma. Vou construir mais algumas casinhas aqui, galera. Deixa eu virar isso aqui pra cá. Seria maravilhoso ter dinheiro. Na verdade, eu tenho dinheiro pra mais uma. Eu vou fazer essa zona aqui de zona residencial mesmo. Então, faltam ainda duas casinhas, né? Deixa eu acelerar aqui a nossa velocidade. Deixar nossos amiguinhos andarem pra lá e pra cá. Cara, o zoom desse jogo realmente me agrada. De verdade. Beleza, eu já tenho grana pra construir. Vamos construir aqui, então. Eu quero... Acho que eu quero casa. É, na verdade nem vai dar, né? Vamos colocar de cá, então. E de... Oh, crap. Não vai dar mesmo. Deixa eu despausar, então. Deixa as coisas acontecerem. Eu tenho que conectar, senão isso aqui não é construído. Ah, uma outra coisa que é importante, galera. A Waterhouse, ela tem uma zona, tá vendo? Ela tem uma zona de trabalho. Então, a zona dela não é infinita. Assim como o Marketplace também, tá vendo? Ele também tem essa zona de trabalho. Então, é uma coisa a se ficar de olho. Eu já posso construir a outra casa. Vamos construir aqui, então. A gente tem 10 resident... Oh, crap. Ah, não. Por um segundo eu pensei que eu tinha construído errado, galera. Isso aqui vem pra cá e pra cá. Beleza? Ok. Vamos despausar. Deixar essas coisas construírem. Assim que essas coisas construírem, nós vamos estar prontos. Aliás, eu já posso. Não precisava dessa casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A missão era 10 residentes, né? Não 10 casas. Eu deveria ter lido direito. Ok. Vamos abrir a árvore de tecnologia aqui. E agora eu posso clamar, né? Eu posso habilitar isso aqui. Então, tem algumas outras coisas que nós podemos fazer aqui também. Uma é Crop Farm e a outra é Mining. Se não me engano, Mining. Well, Lumbyard, House, Resource, Work. Vamos colocar isso aqui como nossa missão agora, galera. E o que acontece? Provavelmente eu vou precisar de um pouquinho de grana. Agora eu posso começar a trabalhar com coisas. E a primeira coisa que nós queremos pegar aqui é exatamente a Lumbyard. Por que, Waka? Por que você quer pegar Lumbyard? Porque assim nós vamos ser capazes de pegar madeira. Que é um recurso aqui que se vocês repararem a gente não tem mais. E sem Lumbyard, nós basicamente não vamos fazer nada. Deixa eu colocar ela bem pra cá. Bem pra cá, bem do outro lado do planeta aqui. Deixa ela acontecer ali, tá galera? Beleza. Então, aqui, provavelmente daqui a pouco... Ah, já tem três pessoas trabalhando. Eu tenho 16 pessoas no total aqui, tá vendo? Cada casinha dessa, né? Diferentemente do que eu imaginei aqui, suporta dois residentes. E conforme você vai fazendo upgrades nela, que eu confesso que agora eu não sei onde está, isso vai aumentando. A galera está com fome, tá? A galera está reclamando porque não tem comida. Então, a felicidade vai começar a cair. Por enquanto, é em 62. Mas vai começar a cair se eu não fizer alguma coisa. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é também começar a pegar comida, tá galera? Eu poderia colocar isso aqui. Eu poderia colocar assim. Ou mesmo assim também. Eu ainda pego tudo. Na verdade, aqui. Vamos colocar esse negócio. Acho que aqui é um bom lugar, na verdade. E agora nós vamos conectar nossas estradinhas. Lembrando que a estrada aqui não é de graça, tá galera? A estrada aqui não é de graça. Ficar com um belo quarteirão aqui no meio, né? Tá, eu vou fazer isso. Eventualmente tem coisas que dá pra fazer aqui. Eu tenho uma ideia. Não sei se vai caber direitinho. Se couber, eu juro que eu não contei. Vamos ver se vai rolar. Eu deveria ter aumentado a prioridade disso aqui, tá? Isso aqui é mais importante do que as outras coisas. Que eu não quero que as pessoas passem fome. Inclusive a felicidade, ó. Já tá caindo, tá vendo? Sai pra lá. Tem um Warco falando comigo. E galera, tem uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É onde... Aqui. Helmover. Não, não é. Onde é? Aqui. World Overview. Tá vendo cada quadradinho desses? Esses quadradinhos eu posso explorar com aventureiros, tá? Então eu abro uma taverna, contrato aventureiros, exploro esses lugares e encontro coisas magníficas ou inimigos ou coisas desse tipo. É muito legal essa parte do jogo, tá? Eu quero muito chegar nessa parte. O jogo pra mim tá um pouquinho lag e tenho me incomodado um pouquinho. Mas nada que, assim, seja absurdamente não jogável, certo? Mas eu confesso que eu tô sentindo um pouquinho de lag. Não sei se é alguma coisa do meu PC, mas o fato é que eu tô sentindo. Talvez seja alguma coisa, não sei. Beleza. Falta... Ah, falta água, galera. Uau, a gente tinha esquecido. Eu tinha deixado esse espacinho aqui justamente pra gente colocar uma aguinha aqui, tá vendo? Ah, é sempre importante colocar as coisas perto da Warren House. Porque basicamente tudo que você produz, ela vai pra Warren House primeiro. Mesmo que você vá vendê-las no mercado, tá vendo? Aqui tá cheio de berries agora e de água. Então essas coisas vão ser distribuídas pras casas, né? Ah, mas mesmo que isso aconteça, você ainda depende da Warren House, tá? Então é bem importante o gerenciamento das Warren Houses aqui, como era lá em Nobu Shadnezar. Acho que era esse o mob do jogo, né? Ah, então beleza. Nós estamos prontos pra pegar mining. Vamos abrir nossa tech tree. Deixa eu pegar aqui. Vamos habilitar isso aqui. E agora eu quero pegar crop farm. Porque com crop farm eu vou conseguir aqui em cima. Não dá pra ver. Mas aqui em cima eu posso começar a criar pão. E pão é bem interessante, tá? Eu precisava disso aqui também. Então por isso que eu peguei também, tá galera? Eventualmente eu vou precisar disso aqui. Da pedra. Então não dá pra fazer pão sem pedra. Vocês vão ver por que depois. Mas deixa eu habilitar isso aqui então, pra gente colocar nossa crop farm, né? Pra gente chegar nesse ponto. Na verdade a gente já chegou no ponto. Eu já posso habilitar ela também. Então vamos simplesmente habilitar ela também. Beleza, maravilhoso. E agora... Ah, eu pensei que o pão era lá em cima. Mas não é verdade. O pão é aqui embaixo. E agora a gente pode habilitar pão. E pra fazer pão, olha só. Eu preciso ter 30 residentes. E eu preciso ter pelo menos crop farm. Tá vendo? Só que a bakery, se não me engano, galera. Ela vai precisar de pedra. Pedra tá aqui. Tá longe, né? Mas dá pra gente pegar. Stones. A pedra tem que ficar perfeitamente colocada. Senão não funciona. Deixa eu colocar ela aqui. Esse waterhouse tá um pouquinho longe. Talvez a gente tenha que ter outro waterhouse naquele lado ali. Acho que é aqui. Aqui, né? Beleza. Essa estrada aqui é basicamente pra gente conseguir pegar a pedra daqui. Talvez uma waterhouse desse lado não seja uma má ideia pras pedras. Não sei. Vamos deixar assim. Se a demanda de pedra ficar muito alta, nós vamos fazer um outro waterhouse aqui. E depois, galera, tem outra coisa bem legal também. É que você tem que controlar as rotas entre as waterhouses. Você tem que falar, olha, é pra você trazer isso, é pra você não trazer isso e tudo mais. É bem legal. Então, tomara que a gente chegue nessa parte, tá? Tudo bem. A gente já fez essas coisas. Aqui também. Falta crop farm. Cadê ela? Por que eu não consigo ver? Aqui, crop farm. Crop farm, galera. Tá vendo toda essa zona? É a zona que ela consegue plantar, certo? Então, é legal entender isso. Deixa eu calcular uma coisa aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu, eventualmente, vou colocar essa crop farm aqui. Tá vendo? Tô esperando eu ter um pouquinho mais de madeira. Porque eu ainda não tenho essa madeira, né? Falta uns 50 madeiras ali pra gente ter. Mas eu vou colocar ela aqui. Eu acho que eu tenho uma ideia que vai deixar esse lugar aqui bem legal, tá? Vai deixar bem legal, na verdade. Vai deixar com uma carinha diferente aqui, especial. 37 madeiras. Eu preciso de um pouco mais ainda. Não sei porque eu gastei um pouquinho ali. É sempre bom ficar de olho. Enquanto a gente tá juntando madeira, como é que tá a quantidade de água e de berries nos lugares. Principalmente no market, tá, galera? Pra ver se tá chegando pra todo mundo, ó. Provavelmente, se tem no market, então tá chegando em todo mundo. Só que isso não é extrema verdade, tá, galera? Isso não é, assim, extrema verdade. É bom sempre dar uma checada. Ok? Eu imagino que nós já temos a quantidade de madeira que nós queremos. Vamos colocar aqui. Beleza. Deixa que isso aqui seja construído. E quando ele for construído, nós podemos colocar nossos crop fields. Beleza. Ok. Então, por enquanto, existem duas coisas, por enquanto, dentro do jogo. Uma é plantar grãos e outra é plantar barley. Barley é pra... É pra... Server... É pra bebidas, no geral. E grãos são pra... Pra pão, tá, galera? Então, vamos colocar aqui... Oh, crap. Passou um. Passou um. Oh, no. Tá bom. Não dá nada. Vamos colocar um aqui. Ah... Aqui. Eu jurava que dava um aqui. Eu contei errado. Na verdade, ela é quatro. Pela lateral. Pensei que era três. Espaço. Ele ocupa um pouquinho mais espaço do que eu imaginava, galera. Vamos colocar outro aqui. Beleza. Acho que dá pra colocar uma aqui também. Aqui, infelizmente, não dá. Vou colocar mais um aqui. Então, tem um, dois, três, quatro. Eu acho que eu não vou conseguir colocar os seis. Só porque eu fui inventar a moda de colocar. Na verdade, até consigo, né? Se eu usar isso aqui. Vamos colocar assim. Só porque fica legal, galera. Eu realmente acho que fica... Que dá uma decorada no lugar. Certo? Adoraria ter colocado aqui, ó. Teria sido muito legal. Mas tudo bem. Beleza. Vou colocar aqui também. Bom. Pronto. Ok. Então, nós colocamos todos os campos. Agora, nós estamos produzindo grãos. Tá vendo? E pra completar aquilo aí, nós precisamos um pouquinho mais de casas. Então, vamos fazer essas casas, galera. Deixa eu já setar essas casas. Infelizmente, que eu estou no limite, né? Então, nós vamos fazer essas casas, então. Eu poderia fazer algumas aqui. Até cabe uma casa aqui. Não tem grande problema. Eu só não sei se eu quero. Vamos fazer casas aqui. Um, dois, três, quatro. Beleza. Então, nossas casinhas estão feitas. Deixa eu passar umas ruas aqui. Só pra... Agora, essa questão, eu quero uma rua aqui. Ou eu vou simplesmente conectar assim? Eu acho que uma rua aqui fica mais legal. Uma rua ali fica mais legal. Beleza. Eu posso até conectar essas duas coisas aqui. Não tem problema. Bom que não fica tão simétrico assim. Acho que isso está legal. Provavelmente, daqui a pouco, eu vou precisar de um pouquinho mais de água. Água... Se bem que o negócio de água está aqui do lado. Galera, até agora eu não fiz upgrades, está vendo? Porque não foram necessários. Mas é sempre bom você ficar de olho. Inclusive, no Lens aqui, dá pra você ter uma ideia. O que é isso? Os ícones. Não sei o que é isso. Pra mim não mudou nada. Mas é sempre bom você ficar de olho aqui. Por exemplo, Happiness. Está vendo? Essa galera aqui não está tão feliz. Será por quê? Vamos clicar lá nelas. Deixa eu sair do modo. Vamos clicar nelas. Não está chegando as necessidades delas ainda. Está vendo? Agora chegou. Então, provavelmente, o Happiness dela começa a subir. Então, isso é uma coisa que é sempre importante você ficar de olho. Tá, galera? Faltam duas casas. Essas duas aqui, né? As que faltam. Ok. Deixa eu colocar mais uma casa aqui. Que não foi planejada, eu juro. Na verdade, eu nem gosto dela aqui, porque daí não tem uma passagem aqui do lado. Talvez aqui ficaria mais legal. Vou colocar uma casa aqui. E uma aqui. Pronto. Isso aqui vai nos dar a missão. Tá? Então, casinha, casinha feita. Beleza? Vamos apertar aqui. E agora, vamos pra nossa tech. Nós podemos dar unlock nisso aqui. Nós já estamos pegando pedra, né? Então, pedra não vai ser um problema pra gente. E agora, galera, nós podemos fazer, primeiramente, o Windmill. O Windmill, galera, ele vai produzir farinha, tá? Nossa, teria dado aqui certinho. Teria dado aqui certinho, galera. Ah, que tristeza. E aqui também. Windmill aqui no meio também seria bem legal, né? Seria bem legal. Perto da fazenda, será? Perto do Gatterer aqui? Poderia ser, né? Eu gosto de ficar pensando onde é o melhor lugar, galera. De verdade. Eu acho que... Acho que traz um tchan pra jogatina. Aqui ele fica mais eficiente, com certeza. Aqui ele fica mais eficiente. Aqui eu acho que fica um pouco mais organizado. Vou colocar aqui. Eu não gosto dessa construção aqui, exatamente, por causa da passagem, certo? Se eu quisesse levar essa rua pra baixo, eu não conseguiria. Então, aqui eu travei ela pra sempre. Então, aqui nós vamos começar. Pessoas vão começar a trabalhar aqui, né? Aí, basicamente, a farinha vai chegar dessa warehouse e vai vir pra ela. Então, perfeito. E agora, galera, outra coisa que dá pra fazer é a nossa bakery. Cadê? Aqui. Bakery, ela precisa de pedra, tá vendo, galera? Então, por isso que era importante ter as pedrinhas. Infelizmente, cabem duas bakeries aqui exatas, né? O mercado tá ali. Eu acho que ela virada pra cá fica melhor mesmo. Ou aqui pra cima também seria legal. Eu quero ela virada pra cá. Então, bakery aqui. Eventualmente, dá outra bakery aqui e uma outra aguinha. Então, beleza, né, galera? Beleza. É bom que essas coisas não sejam do mesmo tamanho, assim, né? Tem tamanhos menores, tamanhos maiores e tudo mais. Então, a gente pode aproveitar esses espaços. Se quiser usar um pouquinho mais de água, então, provavelmente, tá? Água começa a ser uma questão aqui pra gente, galera. Vamos dar uma olhada na lente. Acho que... Acho que nada. Não dá pra ver, não. Perdão, perdão. Tem risco de incêndio? Não. Ok. Beleza. Então, vamos clicar aqui, na verdade, então, no mercado. Aparentemente, nunca tá faltando água, né, galera? Se nunca tá faltando água, provavelmente, nos nossos amiguinhos aqui, nunca também está faltando água. É bem importante isso, né, bakery? Também tem água e tem flor. Então, aqui vai ter que começar a ter pão. O pão, galera, ele vai sair daqui. Ele vai ser trazido pra cá, tá? Olha... Cadê? Alguém pega pão lá, por favor. Alguém traz o pão pra cá. Aqui tem pão agora. Provavelmente, o pão que foi... Aqui, ó. Então, o pão, ele sai daqui, ele é trazido pra cá. E daí, o cara do mercado vem aqui e busca... Aliás... Ah... Ah, exatamente. O cara do mercado vem aqui, pega o pão e entrega no mercado, tá, galera? É exatamente isso que acontece. Então, o que que acontece? Agora, neste momento, os recursos de luxo estão sendo entregues. Então, quer dizer que daqui a pouco nós podemos fazer... É... O que é isso? Uhum, uhum, uhum. Tá. Ah... Nós vamos poder fazer upgrades, tá vendo? Aumentar a densidade. Tudo isso nós precisamos... Que essa happiness aqui fique maior, é isso? Tá. No maior disponível. Tá bom. Então, a gente tem que esperar a felicidade de todos aqui pra gente aumentar exatamente a densidade das casas, tá, galera? Isso provavelmente vai acontecer daqui a pouco. Se eu não me engano, não é uma construção que eu tenho que pegar, certo? Hum... Na verdade, é. Na verdade, é exatamente uma construção. Vou colocar o set aqui. Uhum, nós já podemos liberar ela. Então, vamos liberar. Ainda bem que eu olhei aqui, porque eu realmente não lembrava. Uhum... As tavernas são as necessárias pra contratar... Nossos exploradores, né? Nossos aventureiros. Então, agora, galera, eu posso clicar aqui e posso aumentar a quantidade de... Uhum... E posso fazer um upgrade. O que que acontece? Nesse upgrade, eles não tão pedindo mais nada necessariamente, mas até quatro humanos podem morar aqui. Não somente dois. E agora, galera, existem alguns riscos aqui, tá vendo? Risco de doença, risco de fogo, risco de algumas outras coisas. Isso aqui eu tenho que lidar. Só que, olha só. Enquanto isso aqui gerava quatro de dinheiros, isso aqui agora gera oito. Então, isso faz uma enorme diferença. Galera, eu vou encerrar. Por enquanto, nós só estamos com uma raça aqui, né? Vai ser bem legal explorar, trazer outras raças pra gente. Você pode setar algumas casas e falar, não, essa casa aqui é uma casa de orque. Essa casa aqui é uma casa de anões. Eu acabei esquecendo de mostrar isso. Mas tem várias coisas nesse estilo aqui dentro do jogo. Se você gostou do jogo, deixa aquele like. Dependendo da quantidade de like e da quantidade de comentários aqui, eu vou continuar a série, tá bom? Então, se você quer uma série de Distant Kingdoms aqui no canal, pra gente explorar essa exploração... Pra gente trazer mais um pouco dessa exploração dentro do jogo, dos aventureiros, de outros recursos. Vocês viram a árvore tecnológica aqui, ela é gigantesca, né? Muita coisa pra cima ainda. Enfim, tem muito conteúdo que daria pra fazer. O jogo é bem interessante. O link tá na descrição. Coloca lá no checklist, ajuda os caras. E é isso, tá, galera? Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.